É isso aí pessoal, domingo 17 de abril de 2016, falando sobre o VLT da Baixada Santista Estou aqui em Santos, já na Avenida General Francisco III, pertinho do Canal 2 O que acontece? Os VLTs agora já atravessam a ponte do Canal 1 da Avenida Senador Pinheiro Machado E já está em testes aqui a chegada até a estação Bernardino de Campos que fica ali, mais adiante Tu notem que ali há um desvio, né? E para que ele vá para a pista da esquerda, para os trilhos do lado esquerdo, porque tem um VLT ali justamente estacionado É isso aí pessoal, agora aqui a gente já consegue também ter uma noção de como vai ficar o trânsito Tanto para o VLT como para os carros, porque naquela pista dali Atualmente estão vindo os carros que vêm lá da Avenida Conselheiro Neves Passam pela Anacosta, cruzam o Canal 2 e aqui vão justamente ficar na pista da esquerda Então vai trocar de lado, o VLT vai seguir em frente à direita e o trânsito de carros vai vir à esquerda E aqui continua uma outra pista, então vamos ver como é que vai ficar o sistema viário desta região É isso aí pessoal, um pouquinho de Santos, um pouquinho do VLT para você neste domingo 17 de abril de 2016 Grande abraço e até a próxima